Esse hit é chiclete e atualmente vai ficar Buzel, Buzel, malvado, piquizinho da tropa do Buzel Buzel, Buzel, malvado, puxa, puxa a tropa, pise Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois E aí, animais, lanço mais um, mano, putão Eu te pedi pra ficar com a merda que não vai embora Sem tempo pra perder, bebê, já quase toda hora Você se entrega pra mim Se vésseis, vésseis, só mais um pouquinho Luka, vim da se ventilar Essa é pra você, essa vai especialmente para todas as vacas Hoje eu quero, pera, braca, eu morro do dano Sou eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, saca, fode, 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 Tem que fugir de assistir, ele é foda Enfermelada Hoje que eu quero se ver Só o outro chefe Essa é a seleção dos Fajapá E aí, A.N. Máximo Lançou mais uma, né, putão? Aquela troca de olhar O futuro só pra confirmar O que ela sabe me cobiçam Se na minha cara eu já me fudam Ai, agora vai gostar Não tá vim aqui, filizão Tá falando que me amam Vai torcer, manda pra elas Vai ter ali junto Não tá, não tá, não tá E aí, A.N. Máximo Lançou mais uma, né, putão? Lançou mais uma, né, putão? Lançou mais uma, né, putão? Eu pedi, 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 eu pedi Música Eu, sem nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra ter O motivo é o argentino Se vai ficar promete que não vai embora Tempo a perder, já passou da hora Vou ver se pegar pra mim Se quiser que só mais um pouquinho Se quiser que só mais um pouquinho Se quiser que já se ventila lá Mas bem melhor que eu vou falar Tentando entender como foi que eu me peguei Essa é a seleção dos Fajapá! E aí é o Enio Máximo, lançou mais uma na futão! Vá acabar na política, não faz, faz Vem cá, do lado mesmo, se não vai embora A testa virou que virou, já passou da hora Vem se desgrava aqui Vem se torne um pouquinho Vem cá, do lado mesmo, se não vai embora A testa virou que virou, já passou da hora Vem se desgrava aqui Vem se torne um pouquinho Vem se torne um pouquinho Vem se torna um pouquinho Vem se torne 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 um pouquinho Elas vozes vão dark Arra arra arra,ぎla, praia Essa! É a seleção dos Vajapá Net, netão , a ti am carrier O novinha do tiki placebo Que a velice, ele é praia Tô machuca ão 댓inho Agora Não é uma porra nenhuma E ae AN Máximo, lançou mais uma na putama? E ae AN Máximo, lançou mais uma na putama? 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 Oi, vem cá, tropa da terrinha Tropa, tropa da terrinha Ei, eu não tive da última vez Se não gostei, eu notei Falei que não era a atenção Tinha alguma coisa mais Repetindo e desvirtuei É o que eu sempre gostei Acabou o sofrimento E comecei minha pata Essa é a seleção dos faixa-pó! Pega, pega na minha xereca Pega, pega na minha xereca E aí, AN Máxima? Lançou mais uma né, putão? Vem perainha que é pra terrinha Vem perainha, vem perainha Vem perainha, vem perainha Vem perainha, vem perainha No bairro das com vocês tu joga De quarto tu saca na topa Então me cair liga, muito safadinha Rebola que eu sei que tu gosta No bairro das com vocês tu joga De quarto tu saca na topa Então me cair liga, muito safadinha Rebola que eu sei que tu gosta Oi, vem cá, tropa da terrinha Tropa, tropa da terrinha Ei, quando eu te vi da última vez Com os teus eu notei Parei que na organização tinha alguma coisa mais E repete me divirto, ei Porque eu sempre gostei Acabou o sofrimento e comecei minha paz Pega na minha xereca Pega na minha xereca Pega na minha xereca Vem pirainha que é pra terrinha Vem pirainha, vem pirainha E repete me chamar se eu chamar de chefe Se molhar toda ouvindo o set Palmas pra bandida que tomou minha mente Quem de lingerie é bola na minha frente Diz pra eu mandar que vai ser obediente Eu caí no golpe da perda, comecei a me perda Meu conselho doutorado foi de afagina Pega na minha xereca Vai berreja Vai berreja Vai berreja Vai berreja Vai berreja Vem pirainha e Jesus Vai berreja Ficou me encher de tensão, adora Deu visto a marca de uma cama, maldosa Ficou o que diz, com a cama, tudo joga Ficou me escuras, maldosa Ficou me encher de tensão, adora Deu visto a marca de uma cama, maldosa Me chamar se eu chamar de chefe Se molhar toda ouvindo o set Palmas pra bandida que tomou minha mente Quem de lingerie é bola na minha frente Diz pra eu mandar que vai ser o bem dinheiro Ficou me encher de tensão, adora Deu visto a marca de uma cama, maldosa Ficou me encher de tensão, adora Deu visto a marca de uma cama, maldosa Ficou o que diz, com a cama, tudo joga Ficou me encher de tensão, adora Ficou me encher de tensão, adora Ficou me encher de tensão, adora Deu visto a marca de uma cama, maldosa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.